E aí pessoal tranquilo tudo bem Devanir aqui tá hoje vou trazer para vocês algo um pouco diferente do habitual a gente vai estar fazendo aí um teste no emulador no meu caso eu estou usando o ZSNES para testar uma ROM um pouco diferente no caso a gente vai estar testando aí a ROM utilizando a tecnologia MSU no caso que essa tecnologia esse recurso a gente utiliza o áudio em qualidade de CD então eu baixei algumas ROMs aqui a gente vai utilizar a qualidade de CD em cima dos jogos do Super Nintendo houve um projeto ali ou um boado de projeto que a Nintendo iria lançar um videogame o Super Nintendo uma tecnologia semelhante ao Sega CD com áudio e tudo mais foi a ideia promissora ali para você ter início por exemplo do Playstation 1 tá quem quiser procurar mais saber esse que se encontra fácil na internet a tecnologia chama MSU One dá uma pesquisada é de um hacker o cara desenvolveu eu baixei duas ROMs aqui eu baixei um Mortal Kombat 1 e o Rock and Roll Racing né no caso eu testei no no IGN ou IGN depende depende do modo que a pessoa fala e eu não senti tanta diferença rodando no ZSNES quanto rodando no IGN né o ZSNES é um pouco mais antigo a tecnologia então ele flui melhor tá então por isso que eu vou rodar nele aqui vocês tirem suas próprias conclusões eu baixei aqui uma versão do Mortal Kombat da do Arcade né só falta que tem um som melhor ou existe um som melhor e tudo mais então eu baixei a versão do Arcade e a versão que tem o sangue no caso o lançado para Super Nintendo não tinha sangue tá só para vocês verem como funciona vamos lá então se inscreva em tudo 1 o at at A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SCORPION 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 O que é isso? Lu Kang, você ganha! FIGHT! Scorpion